Então, a gente hoje estamos se encontrando, estamos compondo, estamos muito focados num próximo trabalho. É claro, respeitando o individual de cada um, porque cada um também está num próximo trabalho, entendeu? Então, é muita produção, mas é muito importante a gente se manter, vindo, fazendo show, indo nos programas, porque dá essa liga, essa união de a gente fazer essa outra coisa, que mesmo tendo um pouquinho de cada um, mas é diferente do trabalho de cada um. Então, é uma união que a gente pretende isso, né? Criar agora é um novo momento, então a gente está bem disposto e animado e confiante de que essa união aí tem muito caldo ainda. E a Santa Marcia, ela está passando por uma nova transformação, outra transformação, né? A gente, quando a banda começou, a gente era, junto era cinco, né? Tinha a banda que acompanhava a gente, mas tinha os cinco, como se diz a história, agora era Dolores, Fabinho, Isa, eu e Jean. E hoje a gente está em outra formação, então ficou nós três. Então, a gente, estamos caminhando, como o Isa falou, pensando no próximo disco, futuramente, lançar um novo disco, um disco que tem um conceito, que tem a cara também da gente, a cara da Santa Marcia. E está vindo algumas composições novas, inclusive a gente já estreou algumas, inclusive no FIG do ano passado, o Carnaval, agora, alguns shows que a gente está fazendo, estamos experimentando algumas músicas novas, né? Música de Jean, de Isa, minha, então, esse é o novo processo da Santa Marcia. A gente está no laboratório preparando algo novo para futuramente lançar. É, e esse laboratório que o Marcel fala, a gente faz lá na casa da Rabeca, lá ensaia os três lá, fica todo mundo numa imersão, sabe? Todo mundo junto ali, concentrado no foco, é muito bom. E como o Isa falou, essas coisas são diferentes e por isso mesmo são complementares, né? Então, cada um traz uma pitada de alguma, da sua influência. E isso é uma química que eu chamo, a família Santa Marcia, não tem uma química que é natural, sabe? É, isso está acontecendo pela primeira vez, porque é uma banda que realmente a gente surgiu junto do trabalho de DJ Dolores, né? E aí depois a banda, bom, a gente viajou muito, quem não conhece, cruzamos vários, acho que não foi na África, né? Em 2003, a gente fez vários torneios, vários shows pela Europa, Estados Unidos, Dubai. A gente só não chegou a ir para a África, como se diz, né? México, mas aqui pelo Brasil, a gente fez muita coisa aqui pelo Brasil. E aí nesse momento a gente resolveu, bom, acho que todo mundo estava, tinha, ficaram muitas pernas e cada um foi para um lado, mas a gente, como a gente falou, tem muita coisa ainda para fazer junto e isso é que é a novidade pela primeira vez, porque era um processo, né, que era um meio orquestrado, né, por DJ Dolores e hoje, já não é mais DJ Dolores e Orquestra Santa Marcia. É Orquestra Santa Marcia, eu, Isá, Maciel e Jean da Silva andando com as suas próprias pernas juntos, né? Pô, teve um show, vocês lembram que a gente fez em Paris e teve gente que ia, saía da Bélgica para ir ver o show da gente em Paris. Eu falei, caramba, né, uma responsabilidade muito grande, né? E Londres também, várias histórias que a gente viajava 17 horas para chegar no show, né? Uma coisa boa que aconteceu muito nessa turnê, a gente, a Santa Marcia, quando ia fazer show em alguns festivais, tinha outros produtores de outros festivais e já saía entrando em contato com a nossa produção. Eles falavam, poxa, próxima hora a gente quer vocês, daqui a tal mês, vai rolar o tal festival, a gente quer vocês. Então isso é muito massa. E o show da Santa Marcia é isso, né? Muita junção, diversidade de várias coisas. Isá tem o trabalho dela, eu tenho o trabalho solo, o Jean também tem, e todos estão caminhando muito bem a carreira solo de cada um. E aí a gente também tem muito cuidado nesse trabalho da Santa Marcia, fazer algo diferente, que seja diferente do trabalho da gente. Mesmo que vai ter alguma coisa que você possa ter, porque, claro, tá ali, vai estar muito presente ali minha voz, a Rabeca, a voz de Isá, o trabalho de Jean. Mas a gente tem muito esse cuidado de fazer a coisa acontecer mesmo com a cara da Santa Marcia. Isso pra gente tem sido fundamental nessas viagens. Eu acho que a viagem também, durante esse tempo todinho, eu acho que desde 2003, né? Ou 2002. Até agora eu acho que também amadureceu muita coisa também. A gente viajando, conhecendo outros passeios, outros músicos, outros artistas, tocando em vários festivais. Outras sonoridades. Outras sonoridades também, porque aqui também cada cá escuta outras coisas. Além da musicalidade, da diversidade de música que a gente tem aqui em Pernambuco, do frevo ao maracatu, ao coco, ao samba, a música popular brasileira. A gente escuta também outras coisas, do rock, a música africana, já também tem a Praia de Lu, que eu gosto de escutar, a Isa também. Eu tenho minhas coisas com a música de terreiro, gosto também de escutar muitas coisas de fora também. E aí você vai amadurecendo e vendo as músicas, vai surgindo, e cada vez mais que a gente vai tocando no lugar, a responsabilidade vai aumentando. E o público, aí quando é que tem mais show, quando é que vai vir disco novo aí, tá? A gente tá me preparando também pra preparar coisa, pra botar coisa também com qualidade também na rua, porque música, ela mexe com a gente. Quando a gente tá compondo música, a Isa, que tem um particular, cada cá compor só, mas quando a gente tá compondo junto, a gente sempre começa muito que a música, ela passa uma mensagem, né? Então a gente pensa de fazer música que mexa com a alma das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a música individual de cada um, o trabalho solo de cada um, tem muito essa coisa, assim, que a gente tem essa preocupação de fazer a música de boa qualidade, porque tem um público que gosta de curtir, mas junto à Santa Massa, a música que dê a cara da Santa Massa também, que mexa com a alma também, que passa uma mensagem, que ali dê o recado, entendeu? Eram dois núcleos, eram o DG Dolores e a Orquestra da Massa. E o DG Dolores, ele chegava junto, né, com essa parte mais eletrônica dos beats. E realmente a tendência é uma coisa mais orgânica mesmo. Isso pra gente é até mais natural, né? E eu acho que é isso, é um outro momento da Orquestra da Massa. É outro conceito, né? A gente tá levando pro palco essa coisa também da bateria, né? Tem a bateria, baixa guitarra que sempre teve uma metaleira e tal, mas outra coisa que a gente tá trazendo muito é as coisas de Jean mesmo, das percussões, Jean cantando também, né? Jean, os três estamos cantando. E tem algumas coisas também do... Aquele que tu usa, né, o eletrônico, como é que... SPDS também, que... Claro que tinha muito essa coisa do DG Dolores, ele muito presente nas bases que ele fazia e tal, mas essa coisa também, essa nova roupagem da gente com bateria, junto com as coisas de Jean, com algumas coisas de percussão, alguma coisa que eu faço percussão de Rabeca, e com baixa guitarra, com tudinho, acho que tem muitas coisas que vai trazendo outros elementos, que é isso também que a gente queria trazer pra dentro do trabalho também, sabe? E o sonho também tá pesado, também, tá pesado pra caramba, né? Então, e é isso, e a gente vai fazendo show pelo mundo, e agora aqui quase todo mundo já é pai de família, que tem que tocar mesmo, armar o dedo das crianças, pra não precisar dizer a história, né? Então, é isso, velho. E o legal que mesmo sendo acústico, soa eletrônico, sabe? Por conta justamente dessa influência de trabalhar muito tempo com Dolores, que a gente meio que aprendeu também um modo ali de fazer, né? Uma coisa da voz, bota o aboio, as imagens, umas cores, né? Então, as vozes dele, sabe, soam também como um sample em algum momento, de forma proposital, então, isso a gente incorporou também, tá por osmose, caminhando com a gente, né? Dessa parceria com Dolores. Eu acho que é um momento mesmo de ter programas de boa qualidade, com música de boa qualidade, pra que ecoe, né? Ter a saída, né? A música que é produzida aqui, porque é uma coisa que não para, a gente tá há quanto tempo e tem um monte de gente chegando com boa qualidade também e daqui a pouco tem mais gente chegando e isso vai pra quem ouvir, né? Então, tem que ter... Eu fico muito feliz quando aparecem bons programas com esse intuito, assim, né? E a gente fica feliz, né? Participar do Zina Sonora, porque é mais um espaço pra gente divulgar a nossa música, divulgar a cultura, a música sendo aqui de Pernambuco, que a gente sabe que vai surgindo outra nova, outras gerações e também com certeza outras novas gerações vão escutar. Até uma galera também que não escutava Santa Massa há 10 anos atrás, né? Que nem conhece, nunca nem viu o show. E então, pra gente é maravilha. A gente tá aqui também lançando música nova, participando desse programa. Eu acho que isso ganha a cena de Pernambuco, ganha a música, ganha o estado de Pernambuco, né? Ganha o Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Então, essa questão do fomento e de levar isso pra galera, eu acho que é muito importante. É, ganha gente e ganha quem tá em casa também, porque aprende novas músicas, descobre que aquele vizinho ali ia cantor que nem sabia. É, e feito aqui em Recife, né? Exato. Todo mundo aqui, você nota que tem um amor muito grande envolvido, todo mundo tá se dedicando bastante. Eu tô super feliz de ter participado, feito a trilha sonora do programa também, a vinheta de abertura. Isso, o Jô da Silva. Eu tô vendo aqui o movimento e você vê que é realmente um envolvimento diferente, né? E outra coisa também que é muito importante, eu acho que quando você tem um programa que tem uma estrutura, que te dá uma estrutura pra tu mostrar o show, que eu acho que falta muito isso aqui em Pernambuco. Aí você tem vários programas, mas muitas vezes é playback. E aqui você tá fazendo ao vivo, você tá tocando ao vivo. Você tem que ser massa, levar a sua música, a sonoridade pra galera escutar a música mesmo, a sonoridade que a gente faz. Então, esse projeto, Usina Sonora, é isso. Então, a gente tá feliz de levar essa nova fase também que a gente tá passando agora com a Santa Massa e de levar isso pra galera, velho. É isso aí.